A feira começa, na minha visão, o campeonato mais importante do CMS para o Brasil e para outros times também mais importante, SL Pro League. E nesse vídeo você vai saber objetivamente o que você tem que estar pronto aí para assistir a essa SL Pro League, que é a maior liga de CS do mundo e para muitos o campeonato mais difícil, para mim também, o campeonato mais difícil de se ganhar no CS. É isso aí, galera. Então vai começar a maior liga de CS do mundo, a SL Pro League. E só para fazer a foto aqui, você está vendo que até pequeno, não sei nem se de longe você vai conseguir reconhecer todos os times, mas aqui estão todos os times participantes da SL Pro League. São 32 equipes. E o que importa bem para você é você saber que a gente tem todas as equipes aí do top 10 jogando. Se a gente for seguir pelo ranking, a gente pararia no 19 ali. Talvez o 19 não esteja no ranking nesse momento que essa foto foi tirada, mas a gente tem do top 1 ao top 10 ali todo mundo. E o mais importante, a gente tem aqui Imperial, Púria, MIBR e 9Z, os quatro times aí da nossa região, tá? A região da América do Sul. Se a gente contar a região das Américas geral aí, a gente também teria Complexity, EG e o M80, né? O time do Malbis aí, da galera lá dos Estados Unidos que chegou. Time pra caramba. Tem galera da Ásia, tem galera da Oceania, tem obviamente a galera da Europa, CIS. Campeonato recheado, tá, galera? E é importante você saber então que são 32 times divididos em 4 grupos de 8 times. Então, através dos rankings, eles são divididos 8 times no grupo A, 8 no grupo B, 8 no grupo C, 8 no grupo D. Então, você sabe que tem 8 times no grupo e 4 passam de fase, tá? Metade passa, metade não passa. Não precisa nem falar que nós precisamos ter os brasileiros passando de fase, né? Dá pra gente acreditar nisso com alguns, até com o ponto de tem que passar de fase, né? Então, a gente tem 4 times passando, 4 não passando. Quem passar em primeiro lugar do grupo vai direto pras quartas de final. Quem passar em segundo lugar do grupo vai direto para as oitavas de final. E quem passar em terceiro ou quarto do grupo vai direto para o playoff round 1, né? Chama o playoff ali round 1, que seria uma antes, né? Das oitavas de final, os 16 avos de final aí pra quem jogava championship manager e ele fute, né? Então, primeiro lugar tem uma boa vantagem. O primeiro lugar já está no top 8 do mundo, né? Ele já está nas quartas de final. O segundo lugar garante o top 12, está nas oitavas de final. E o terceiro e quarto lugar estão no playoff round 1 aí, tá, galera? Essas oitavas de final, até os gringos chamam de playoff round 2, né? Porque não é umas oitavas de final com 16 times, né? São só 8 times também nessas oitavas de final, porque os que passaram em primeiro estão na segunda fase. Mas é importante você entender isso. Passou em primeiro, está nas quartas. Passou em segundo, está nas oitavas. Terceiro ou quarto, está no playoff round 1. Todos os jogos da Pro League são MD3, tá, galera? Então, sempre que você entrar ali perdido em alguma live, sempre que você estiver ali querendo saber o que vai acontecer, você tem que saber que todos os jogos da Pro League até a final são MD3, só a final é MD5. Então, nunca vai ser MD1 quando você entrar em alguma live, quando você ver comentário sobre algum jogo, saiba que sempre é MD3, tá? Times brasileiros por Imperial MBR, a gente vai mostrar os grupos já já. E tem a 9Z também, como eu falei, como time sul-americano. Times brasileiros não estão em nenhum outro evento tier S até o final do ano. Por isso, a grande importância, é claro que se algum time brasileiro for muito bem, pode ser que acabe ganhando algum invite, mas até agora a gente teria como grandes eventos restantes do ano, IEM Sydney, Blast Premier Fall Finals e Blast World Finals. E a gente não tem nenhum brasileiro, por enquanto, nesses três. IEM Sydney não tem mais como, a não ser que alguém desista e sobe para algum time brasileiro. E Blast Premier Fall Finals e Blast World Finals, a gente teria como chegar passando pelos qualificatórios, mas ainda não é garantido, não tem nenhum time brasileiro. Então, não precisa nem dizer a importância desse campeonato e não precisa nem dizer que, muito provavelmente, a equipe brasileira que conseguir o melhor resultado aqui será a melhor equipe brasileira do semestre. Seja ela Fúria, seja ela Imperial, seja ela MIBR. Bora lá entender, então, do calendário de datas. Vai começar esse campeonato. O campeonato começa nessa quarta-feira, tá, galera? Então, quarta-feira agora, dia 30, começa o campeonato. E esse campeonato, meu amigo, aí tu pode esperar que esse campeonato vai demorar bastante para acabar. Ele acaba dia 1 de outubro, tá? Vai longo aí, mas claro que a gente vai ter grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, playoffs e até o dia 1 de outubro a gente finalizar com a final desse campeonato. O que você tem que entender, então? São cinco semanas, galera. Auto-explicativo. Quatro semanas, uma para cada grupo. Grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. E uma semana para os playoffs. Beleza? Tranquilão. Vai seguir a ordem A, B, C, D, playoffs. Toda semana a gente tem o mesmo schedule. De quarta a domingo. Ou seja, segunda e terça não tem jogo. Você vai descansar aí, não precisa ver ou vem assistir o review. Donos da Bala na segunda-feira, né? O review na live. Mas segunda e terça não tem jogo. Campeonato, então, todas as semanas. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Grupo B, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Grupo C, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Grupo D, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os horários são sete e meia, onze horas e duas e meia. Sendo que quarta e sexta, toda quarta e sexta, não tem o jogo das sete e meia, tá? Então, o primeiro dia de estreia do campeonato, não tem o jogo das sete e meia. E na sexta-feira, não tem o jogo das sete e meia também, tá? Os outros dias, quinta, sábado e domingo, você tem jogos sete e meia, onze horas e quatorze e trinta, tá? Antes de falar dos grupos, eu vou começar falando do grupo aqui sem a foto, tá? Do grupo da Fúria, porque a Fúria estreia quarta-feira, essa quarta, onze horas contra a Movistar, tá? Caso ela ganhe, ela vai jogar uma das semifinais ou às onze horas ou às duas e meia, muito provavelmente que seja às onze horas, tá? Porque ela vai pegar o vencedor de Gamer Legend e Greyhound. Caso ela perca, ela joga sete e meia, tá? Então, eu só coloquei aqui o primeiro pra você entender pra essa semana que Fúria vai jogar onze horas da quarta e quinta-feira depende do resultado da quarta. Se a gente ganhar, provavelmente, onze horas. Se a gente perder, com certeza, o jogo vai ser às sete e meia da manhã da quinta-feira, beleza? Galera, passam quatro times de cada grupo. Eu tô mostrando aqui o grupo A, a foto ainda não tá em tanto zoom. Eu vou deixar pro próximo slide, pra próxima foto pra mostrar, mas aqui é pra você entender como que passam os times de fase. Todos os grupos são iguais. Você tem oito times, então, né, quatro times, né, vão ganhar e quatro vão perder. Se você ganhar dois jogos só, você já está classificado, ou em primeiro ou em segundo. Então, você ganha o primeiro, vai pra semifinal, o winner ganha o segundo, você já tá classificado. Ou primeiro ou segundo. Se você ganhar a final do grupo, você vai, classifica em primeiro. Se você perder, você classifica em segundo. Então, é o caminho mais fácil, é o caminho que a gente torce pra que, por exemplo, a Fúria consiga fazer. Ganhando da Movistar, depois ganhando de Greyhound ou GamerLegion, já garantindo primeiro ou segundo lugar, e depois disputando primeiro ou segundo lugar com Vitality, Orcs, Astralis ou Nip, né? Se você perder um jogo, até se você não conseguir chegar nessa final e perder um jogo, você cai pra Lauer, né? Se você perder na primeira fase, você cai aqui na primeira fase. Se você perder na semifinal, você cai aqui na semifinal. O campeão dessa Lauer se classifica. Então, se você perder um jogo, se você perder o primeiro jogo, você tem que ganhar depois três MD3. Se você perder o segundo jogo, você tem que ganhar mais duas MD3, e você está classificado em terceiro lugar aqui da Lauer. Mas por que a Pro League é a liga mais difícil? Porque ela te dá chances. Realmente, o melhor vai ganhar. Se você perder duas MD3, você ainda tem a last chance do grupo pra tentar se classificar em quarto. Então, pra cair fora, você tem que perder três MD3, tá? Três MD3 pra você cair fora do campeonato nessa primeira fase, beleza? Temos, então, como eu falei no grupo A, Vitarity, Orcs, Astralis, Nip, Fúria, Movistar, Greyhound e GamerLegion. Basicamente, todo grupo que você olhar, você tem que contar quatro times que seriam eliminados para o Brasil passar. Então, se você contar que, pô, apocão, Orcs vai ser eliminado, Movistar vai ser eliminado, Greyhound vai ser eliminado, contamos três. Falta alguém ser eliminado, pra isso a Fúria teria que ganhar, né? De algum desses times aí, ou GamerLegion, ou Nip, ou Astralis, ou Vitality, vai depender, claro, dos cruzamentos, mas a gente teria que ganhar um desses jogos. Provavelmente, se a gente, como eu falei, se a Fúria ganhar da Movistar e depois, numa semifinal, ganhar de uma GamerLegion, a Fúria já tá classificada. O grande ponto é, tem um lado que é muito rápido pra se classificar, mas tem um lado que, quando você perde, você também vai tá enfrentando times difíceis, né? Você vai tá lá numa final, Lauer, jogando contra uma Astralis da vida, depois de uma disputa de vaga, jogando contra uma Nip da vida, sempre é difícil, mas temos que passar, né? Temos que passar. Então, o grupo A, como eu falei, você conta aí os seus quatro. Acredito que, por ranking, todo mundo imagina que a Fúria ganhe da Movistar, ganhe da Greyhound, ganhe da Orcs, teria que eliminar mais um desses times. Se ganhar da GamerLegion, a gente já passa até em segundo, né? Ganhando da Movistar e da GamerLegion, já garante, pelo menos, o segundo lugar, o que já seria, no mínimo, um top 12, que é o que a gente, mano, gostaria muito que acontecesse ali, acredito que, no mínimo, para a Fúria, para os times brasileiros, usar Imperial e MIBR, talvez um top 16, mas acho que todos os times passarem de fase. No grupo B, tá, galera? A gente tem o MIBR, tá? O MIBR estreia contra a Maus, um jogo mais difícil do MIBR. E lembra, quando que o MIBR estreia? Na outra quarta, porque você sabe que toda quarta-feira começa um grupo. Então, o grupo A começa essa quarta, na outra quarta, começa o grupo do MIBR. Mesma conta, tá? Pro MIBR, um pouco mais difícil. Se você contar, EG vai ser eliminada, Rooster vai ser eliminada, Pig vai ser eliminada, o MIBR vai precisar eliminar mais alguém. Ou a Monte, ou a Heroic, ou a Maus, ou a Ence. Grupo difícil, porém, é o que eu falei, galera. Você sempre vai ter um desafio. Você não... Por mais que passam quatro times, é a maior liga. Nós temos do top 1 até o top 20, todo mundo. Menos o top 19, vai? Hoje em dia, seria menos o top 19, né? Então, assim, você tem todos os melhores times do mundo e todo mundo querendo muita coisa, tá? Top 19, que é a Demongos. A Demongos não conseguiu a vaga, né? Nesse evento. Então, a gente não tem a Demongos, mas depois a gente já tem o top 20, 21, 22. Então, cara, é um campeonato muito difícil. Não tem como. Você vai ter que enfrentar algum top 15, top 12, top 16, né? Você vai ter que pegar algum desses times pra passar de base. Não dá pra passar de base na Pro League ganhando só do Ulster, né? Não é assim que vai se passar de base. Então, MBR tem um grupo aí que você vai ter que achar aí quatro times se você quiser que o MBR passe. No grupo C, nós temos a Imperial. Então, Fúria, MBR e Imperial. Você sabe que a Imperial vai estrear quarta-feira, daqui a três quarta-feiras, né? Primeiro agora, Fúria. Segundo, MBR. Terceiro, Imperial. A Imperial que joga a estreia dela contra a Fanatic, tá? E tem a 9Z também no grupo da Imperial. Então, nós temos Imperial e 9Z e até ali o M80, time do Malbis. Esse grupo da Imperial é um grupo que você acha três times mais na cara, que seria o Ciclone, o M80 e a 9Z, né? Com todo respeito pra, entre aspas, né? Se você quiser fazer uma conta rápido pra ser eliminado, vamos dizer. E aí a Imperial teria que vencer, né? Ou Phase, ou Fanatic, ou Apex, ou Nave. Também é o que eu falei. No mínimo ali, você vai ter que ganhar de uma Apex ou de uma Fanatic pra você estar entre os quatro. Mesma coisa pra 9Z, tá, galera? 9Z também, acredito, tem chance de passar. Então, vale a mesma coisa. 9Z teria que ganhar ou de Fanatic, ou de Apex, ou de Phase, ou de Nave. De um deles, né? Porque se você for pegar pelo ranking, os quatro melhores sanqueados são Phase, Fanatic, Apex e Nave. Que seriam os quatro classificados. A gente espera que não aconteça isso, né? Que Imperial e 9Z, ou pelo menos Imperial ou 9Z, consigam passar. E pra finalizar, a gente tem o Grupo D, que é o único grupo que não tem nenhum brasileiro, tá? Cloud9, Eternal Fire, Complex, T9, Liquid, VP, G2 e Linvisio. Pra você ver, cara, sempre são grupos tensos, né? Então, cara, campeonato muito legal, campeonato muito difícil, eu adoro a Pro League, tá? Eu adoro a Pro League. Eu sei que tem gente que não gosta e entende, não é que não gosta, gostar todo mundo gosta, mas sei que tem gente que prefere Major, né? Por todo histórico, por ser um mata-mata rápido e tal, mas para o CS, eu, no meu mundo de conhecimento, pra mim, a Pro League é de longe, né? De longe o campeonato ali que mais me interessa sempre pra realmente colocar um ponto de como o time realmente, qual a consistência real do time, como o time realmente pode ir. Porque, cara, pra você perder a Pro League, pra você cair fora do grupo da Pro League, você não pode reclamar, você tem que perder três MD3, não existe como reclamar isso aqui. E depois, nos playoffs, você se colocou em alguma posição, playoffs também, da Pro League também é mata-mata, nos playoffs não tem Lauer, e nos playoffs aí sim. Então a Pro League meio que mescla duas grandes formas num campeonato. Primeiro você faz uma Liga bem demorada pra descobrir quem são os melhores e a seed de cada um, e depois você faz um mata-mata entre esses melhores, e aí quem for o campeão ganha. Adora a Pro League. E a partir dessa quarta, aqui no meu canal, em todos os canais da tribo aí, estaremos acompanhando. SL Pro League 18 Malta. Todo dia de manhã, a gente vai sempre estar fazendo um reviewzinho, e claro, toda segunda no Donos da Bala, a gente vai estar falando o review do grupo que passou e o preview do grupo que virá. Valeu, galera? Deixa seu like, comenta sempre alguma coisa aí pra engajar os nossos vídeos de CS, mas graças a Deus vocês estão ajudando que os vídeos de CS estão sempre bombando. Obrigado a todos, valeu. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.